E a 99 anunciou a suspensão do serviço 99 Compartilha, que era utilizado para tornar as corridas dentro da plataforma mais baratas para os usuários. Vejam detalhes. A 99 decidiu paralisar temporariamente o 99 Compartilha em algumas cidades do Brasil. A suspensão ocorre pouco tempo depois da concorrente Uber tirar a opção de dividir o pagamento das corridas entre amigos. No comunicado, que aparece para alguns usuários quando abrem o app, a empresa diz que está sempre buscando formas e soluções que melhoram a experiência de toda a comunidade. O modo compartilhado de corridas está suspenso em 14 cidades, que incluem Aracaju, Fortaleza, Manaus, Recife, São Paulo e Vitória. O 99 Compartilha permite que o passageiro viaje com até outras três pessoas, que podem ter que caminhar até o ponto de embarque ou destino final, não permitindo o desvio da rota orientada pelo aplicativo. Também não é possível mudar os pontos de embarque e desembarque. Assim, o preço para os passageiros, caso a corrida realmente seja compartilhada, ficaria mais em conta. Já para os motoristas do aplicativo, o pagamento é pelo tempo e distância que durou a viagem, a partir do início do traslado, o que gerava reclamações. É possível que tanto o 99 quanto o Uber tenham tomado a decisão por causa do recente aumento no preço dos combustíveis, que tem impactado principalmente os motoristas parceiros. E vamos agora à atualização dos números da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, ou CONAS, 245 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 666 mil pessoas perderam a vida para o coronavírus. E de ontem para hoje, foram registrados 27.270 novos casos da doença, elevando o total de contaminados para 29.975.165. O número de recuperados é de 28.718.580 brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, 172.901.837 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, sendo que 150.987.285 pessoas já foram imunizadas com as duas doses ou então a dose única. A pasta já distribuiu 399.435.506 vacinas em todo o país.